Fala meus brothers, como é que vocês estão? Beleza? Eu sou Wilson Souza e seja bem-vindo para o vídeo de hoje. E eu tô muito entusiasmado hoje porque eu tô fazendo amizade com amigos youtubers também. Então a cada vídeo eu vou mandar um salve aqui para os meus parceiros que estão na correria junto comigo. E hoje eu vou mandar um salve aqui para o meu amigo Leo Santos. O canal dele tá muito legal, muitos vídeos dele são muito criativos, muito engraçados. Então logo depois de você assistir o meu vídeo aqui, vai lá na descrição e assista o canal do cara. Se inscreve, dá uma forcinha pra gente e é nóis. E vamos para o tema do vídeo de hoje. Os temas do vídeo de hoje, galera, eu já tava fugindo deles há um certo tempo. Mas eu já posto vídeos há muito, muito, muito tempo. E eu sempre postei sobre coisas que eu queria desabafar e tal. Então se eu parasse de fazer isso e começasse a fazer vídeos apenas engraçados, eu não estaria sendo eu mesmo, eu não estaria mais sendo Wilson Souza. Então os temas que eu vou falar no vídeo de hoje vai ser sobre necessidade por informação, cura gay, rock no Rock in Rio, cadê o rock? E Luan Santana, metaleiro. Hoje em dia a gente vê que a necessidade por informação e o exagero de exposição nas redes sociais é muito grande. O que eu vejo de gente, galera, que faz isso, que expõe suas vidas exageradamente na internet e busca por informação sem nem saber direito se é verdade ou não, é muito preocupante. Porque a gente tem que ver, galera, a internet como se fosse uma cidade desconhecida. A gente não chega numa cidade acreditando em qualquer um e passando as nossas informações pra qualquer pessoa. E a gente não pode acreditar em qualquer coisa que a gente ouve, que a gente lê, ou que a gente vê postado, compartilhado, etc. Eram várias situações que ilustram isso que eu tô falando. Uma delas é essa cura gay. Quando apareceu essa notícia, várias pessoas já ficaram, já compartilharam, já se revoltaram, já se protestaram, sem nem saber exatamente do que se tratava. Se você quer saber mais sobre isso, vai pesquisar ao fundo pra depois querer fazer algum tipo de protesto. Primeiro, na minha opinião, não é nada exageradamente. Porque quando a pessoa posta alguma coisa disso, a pessoa tem que ter certeza do que tá postando. E, na minha opinião, é uma coisa assim que... esse título tá errado. Porque não existe cura pra uma coisa que a pessoa já nasceu. Um exemplo, você não pode querer inventar um tratamento pra mudar a cabeça, ou pra mudar uma pessoa em si. É tipo aqueles caras loucos, né, que são presos lá em manicômios, lá, que levam um choque na cabeça, sei lá, pra poder melhorar e acabam piorando mais do que estavam antes. Então, eu acho que tem que ter muito cuidado nesse assunto das pessoas querem mudar as outras pessoas. Eu acho que, primeiramente, isso, na minha opinião, esse título é uma babaquice, porque essa situação da pessoa, a opção sexual da pessoa, não é uma doença, é uma opção que a pessoa quer, que a pessoa nasceu daquele jeito. Então, é uma coisa que não tem cura. Eu acho que precisaria cura, sim, pra quem inventou isso. E não pra quem tem a homossexualidade, porque eles estão falando que é doença nesse título e, na verdade, não é. Você termina. Rock no Rock in Rio. Primeiramente, não é de hoje que o Rock in Rio, porque os adolescentes, sei lá, as pessoas que estão começando a se informar agora, que gostam de rock e tal, assistem e falam, pô, mas rock? Rock in Rio? Cadê o rock do Rock in Rio? Galera, não é de hoje que o Rock in Rio não tem rock. Não é de hoje. Eu já tenho muito tempo que já não tem mais tanto rock quanto tinha antigamente. Mas a questão é, será que Rock in Rio é um festival de rock? Ou Rock in Rio é um festival de música, que na época que ele estava começando, o rock estava no seu auge e tal. Então, a gente tem que pensar o seguinte, Rock in Rio é um festival de música, e de música que estão dando dinheiro, música que estão dando público. Se as músicas que estão dando público são músicas pop, ou seja lá qual estilo que for, é claro que a organização do festival vai chamar esses artistas para participar do festival. Então, é meio estranho você querer que tenha só apenas um estilo só num festival que ele é mais variado, hoje, ele está muito mais variado do que ele era antes, do que ter só um estilo só. Hoje existe o Rock, Monster of Rock, que é só de rock, existem outros festivais só de rock, e o Rock in Rio, apesar do nome, ele se tornou um festival de música variada. Então, a gente...